Vou de lá e eu de cá, que no lado desse o coração pode voar Cê vai ficar ou vai sair Agora ele decidiu Eu não sou o mês que implora pra voltar Eu não sou o mês que demora a superar Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá Que no lado desse o coração pode voar Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá E aí, cara, finge que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem um perfume desse de toda manhã Você tem tudo, você tem tudo Muito mais que um dia eu sanguei pra mim Tem a pureza de um anjo queiro rubi Eu trocaria tudo pra te ter aqui Que coisa linda de tudo que você quer Tá lindo, compadre? Joga a mão e solta a voz pra ficar lindo, velho É que tem, né? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem tudo Muito mais que um dia eu sanguei pra mim Tem a pureza de um anjo queiro rubi Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago meu destino pra viver o seu Eu trago minha cama pra dormir na sua Eu trago minha esperança pra te dar a luz Mas tudo que você quiser E se você quiser De novo eu sou o meu homem Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago meu destino pra viver o seu Eu trago minha cama pra dormir na sua Eu trago minhas estrelas pra te dar a luz Mas tudo que você quiser E se você quiser De novo eu sou o meu homem E agora, pra ficar lindo, vai, vai Em nome da Prefeitura Municipal de Concórdia BRF Foods Se come Eu quero agradecer vocês por essa noite linda Que vocês me deram de presente O presente foi todo meu de estar aqui com vocês, gente Que oportunidade Que coisa maravilhosa Que festa linda Bem organizada Parabéns a todas as pessoas Que se empenharam Empenharam tanto em realizar esse evento Pra que a gente se encontrasse Foi o Clube Chapecó LS Um beijo Letícia Um beijo pra Mário Beijo pra galera do Favoritas Que viram Invocadas Um beijo, minha linda Ó o maridão Fugir do marido pra te ver Olha isso Tira uma foto comigo Tira Chega pra cá Chega pra cá Só foto Só foto Então, o Clube Coisas de Lua Net Um beijo pra você Mônica Me fala uma coisa Quem gostou Joga a mão e faz barulho Esse foi o Lua City 2.0 Sejam sempre bem-vindos A essa cidade Que tá de portas abertas Eu quero ver vocês sempre E acredite em seus sonhos Sempre com Deus Na frente de tudo e de todos E eu tenho certeza Que você chega lá E ó Ó Atenção Nunca 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 se esqueçam Que eu Eu Amo vocês O que é isso?